Fique sabendo se você tem algum tipo de deficiência, uma única casa e mora nela e ganha até 4 salários mínimos por mês, você não precisa pagar IPTU nem taxas municipais, como a taxa de limpeza pública. Está lá na Lei Complementar nº 50, de 97. O cidadão informado conhece seus direitos. Quer saber mais? Acesse o QR Code ou entre no site aracatuba.sp.leg.br. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto